Meu bem, eu queria que você voltasse ao meio do prazo A cruz do objeto que na despedida você não levou O batom, o saldo caído no canto da peixadeira O vestido feio, cheio de poeira Jogado no canto com marca de amor Eu já não acento a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro, no peito, meu ouro, meu campo chorar Não vou na cozinha pra não ver, eu estou em cima da mesa Sempre jogado no canto da mesa Não sei o que faço sem meu grande amor Vendido de seta ao seu moniquinho Com que rei me deixou Cantinho não tem mais valor Quando aquela noite grita-se casou Eu também não faço em meu capa um pano Sem minha querida Sem me jogar no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Meu bem, eu queria que você voltasse Só menos pra buscar Alguns objetos que não têm perdido Você não levou O batom, o saldo caído no canto da peixadeira Eu já não acento a luz no meu quarto quando vou deitar Eu já não acento a luz no meu quarto quando vou deitar O meu olho, meu banco chorar Não vou na cozinha pra não ver, eu estou em cima da mesa Sempre jogado no canto da mesa Não sei o que faço sem meu grande amor Preciso de seta ao seu moniquinho Também me deixou E nunca tenho, não sei mais valor Foi daquela noite que tanto te ouço Eu também não faço em meu capa um pano Sem minha querida Sempre jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acento a luz no meu quarto quando vou deitar Eu já não acento a luz no meu quarto quando vou deitar Obrigado.